Bom, vamos lá pra fora, ao vivo, porque a gente tem recebido nos últimos dias muitas reclamações dos nossos telespectadores e usuários ali da Lagoa Maior referente àquela parte que fica ali onde a pista de skate. Tem muita gente que vai passear, que vai caminhar, que vai correr, vai se exercitar ali na Lagoa Maior e tá se sentindo coagido, inseguro, naquele trecho onde que fica a pista de skate justamente porque no final da... aliás, no final da tarde, início da noite fica bastante movimentado e tem um trecho ali que é bastante escuro. Diante dessas reclamações, nós fomos até o local, nesse momento, a nossa querida Day Oliveira está ao vivo lá da pista de skate ali da Lagoa Maior justamente pra dizer Day, essas reclamações que chegaram pra gente, quais são as principais? Bom dia! Oi, Rúdia, bom dia. Rúdia, venta muito aqui na Lagoa neste momento e eu tô com um pequeno problema de retorno. Eu acredito que eu consegui ouvir você um pouquinho. Bom, como você já disse, nós estamos aqui na pista de skate da Lagoa. Nós da TVC, a equipe de reportagem, tem recebido muitas reclamações de pessoas que passam aqui no período da noite. A gente sabe que muitas pessoas caminham, né, aqui na pista e por volta de seis, seis e meia, até mesmo sete horas. A gente sabe que essa pista de skate, ela é muito frequentada e tem acontecido algumas situações desagradáveis. Recentemente, nós tivemos duas pessoas que reclamaram, né, disseram que teve uma tentativa de assalto, né, A pessoa estava caminhando, foi ameaçada e disse que ela vem todo dia e já não é a primeira vez. Então, algumas situações nesse sentido aconteceram. E na noite de anteontem, essa pessoa disse que houve uma tentativa de assalto quando ela estava passando por aqui, tentaram levar o celular dela, né, e em outra ocasião, uma amiga da mesma pessoa disse que já também foi, aconteceu uma tentativa de assalto com a moto. Essas são as duas mais recentes, mas nós recebemos outras reclamações neste sentido também. E olha só, essa pista de skate aqui, construída há tanto tempo, ela foi até mesmo discutida, a retirada no ano de 2019, e não tiraram justamente para deixar que os amantes de skate fizessem o uso dela. Ela foi até mesmo reformada, né, para o uso da sociedade. E fica ruim quando as pessoas sentem a insegurança em passar por aqui, né, justamente porque outras pessoas mal intencionadas estão tentando assaltar, tentando roubar e ameaçando. Rúdi, já já eu vou trazer a Polícia Militar para falar deste assunto, porque a gente sabe que nós temos o policiamento comunitário, justamente para atender essas reclamações da população, não somente nos bairros, mas assim, em situações em que se sentem ameaçadas. Então, já já eu volto, trago alguém da PM para falar a respeito deste assunto, né, porque a reclamação das pessoas que sentem essa insegurança é justamente pedir um policiamento, uma atenção maior aqui neste local. Rúdi, eu volto com você. Daí, muito obrigado, viu? Já pede para o Max mostrar um pouco aí a pista de skate para a gente, justamente porque eu quero destacar aqui a importância desse espaço aqui. Eu quero destacar a importância, viu, Daí, que pode pedir para o nosso querido Max mostrar a pista de skate, dar uma passeada aí pela pista de skate, justamente para a gente mostrar esse local, que eu repito, é um espaço importante de lazer aqui em Três Lagoas. Eu mesmo faço questão de, olha, pelo menos umas duas vezes por semana levar meu filho aqui para andar de skate. Ele adora, ele ama, fã do esporte. E eu percebo que a grande maioria, grande, esmagadora maioria dos jovens e das pessoas que vão até a pista de skate são apaixonados pelo esporte, estão ali pelo lazer, pelo seu momento de confraternização, porque muitos amigos vão em grupos ali para andar de skate, andar de roller, para andar de bike. Tem uma galera de bike que anda ali fenomenal, manda umas manobras incríveis. Ou seja, uma galera que leva a sério o esporte, que leva a sério essa brincadeira, esse lazer. Então, assim, tem a galera do roller, do skate e da bike. A todos vocês, ó, parabéns, excelente, eu sempre estou por aí, de verdade, eu estou sempre por aqui, eu sempre troco ideia com a galera aqui, sempre converso com o pessoal que está ali para praticar o esporte e fico impressionado com a qualidade das manobras que a rapaziada manda ali. Só que, infelizmente, no meio desses bons, existem uma meia dúzia infiltrado. Vou dizer assim, infiltrado. Tem uma meia dúzia de sacana que está infiltrado entre essa galera que vai para praticar esporte, que vai para qualidade de vida, que vai pelo lazer, que vai pela diversão, que vai pela confraternização, que vai ali por amor. Aí tem uma meia dúzia que se filtra nesses grupos, nesses grandes grupos, para sacanagem mesmo. Para cometer furtos, para ficar usando drogas, para ficar só fitando, ficar filmando ali quem ele pode fazer de vítima. Então, assim, quero deixar muito, mas muito claro que a pista de skate é um espaço de lazer importantíssimo para a nossa cidade. E quando se falar, se algum dia se falar novamente de tirar essa pista de skate aqui, eu sou o primeiro a me posicionar contra. Eu serei o primeiro a me posicionar contra porque eu sei do benefício que uma pista dessa traz. Até está precisando de uma manutenção, viu? Já está até precisando de uma manutenção, de um cuidado, olha aqui, está precisando de uma pintura, está precisando ali de refazer. Quando chove, esse trecho aqui, essa... Para aí, Max, para aí. Essa parte aqui fica água alagada, fica água empossada. Isso para você ter uma ideia como que eu sempre estou por lá. Eu sempre vejo isso. Fica uma água empossada bem nesse trecho aqui mesmo, dessa rampa. Tem uma parte que fica água empossada ali. Eu já vi, muitas vezes, os próprios frequentadores ali, um ou dois usuários, fazendo ali a retirada da água. Porque aí, em posse a água, aí vem a poeira. É um perigo, né? Para escorregar e tudo mais. Então, eu já vi isso. Ou seja, porque quem gosta do esporte, quem ama esse esporte, faz questão de cuidar, de fazer a manutenção, de, à medida do possível, fazer o que pode, logicamente, para fazer essa manutenção da pista de skate. Eu até faço um apelo aqui às autoridades que façam essa manutenção nesse espaço, que deixa ainda mais limpo, que deixa ainda mais bonito, mais iluminado. Só que, também chama a atenção das autoridades, porque no meio dessa galera, existem um ou dois infiltrados, malandros, que estão ali somente para levar pânico, para encher o saco do povo de bem. Porque, ó, vamos falar a real, 99%, 99% de quem frequenta esse espaço aqui é gente boa. Vamos voltar lá agora com a minha querida Adai Oliveira, que ela está lá na pista de skate, porque, é o seguinte, nós estamos nesse local aqui porque eu falo que o nosso papel é ouvir a população, ouvir a nossa comunidade, dar voz para o povo. E muitas pessoas, não foi nenhuma, nem duas, várias pessoas, entraram em contato com a nossa produção reclamando ali da Lagoa Maior, mais precisamente desse trecho próximo à pista de skate. Destaco aqui, ó, quem vai para praticar esportes, andar de skate, apaixonado por old bike, roller, patins, enfim, que ama o esporte, não tem nada a ver com isso. É um ou dois que destoa, que está ali, às vezes, nessa região, às vezes nem necessariamente na pista de skate, mas próximo ali, para fazer sacanagem, para, às vezes, até ficar fitando, olhando ali, e, quem sabe, cometer algum ilícito, alguma situação ilícita. E nós, muito, a nossa querida Adai Oliveira, muito atenta, já entrou em contato com a polícia militar e vai trazer essa resposta. Agora, o que pode ser feito para tentar minimizar, né, Adai, essa situação, ou, pelo menos, levar um pouco mais de segurança para as pessoas que frequentam a Lagoa Maior ou até mesmo a pista de skate? Isso mesmo, Rúdi, não, volto daqui da pista de skate da Lagoa Maior, infelizmente, né, muitas pessoas mal intencionadas utilizam o local, as proximidades do local, até mesmo, para fazer uso de droga. A polícia militar já até, em outras ocasiões, fez apreensões aqui de pequenas quantidades de drogas. E outras pessoas só querem aproveitar, só são amantes do skate e aproveitam este espaço, que é público, para se divertirem. Bom, e eu estou aqui com o Tenente Flávio, do 2º Batalhão da Polícia Militar. Tenente, bom dia, primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista e esclarecer o objetivo da Polícia Militar é estar onde a população precisa, não é mesmo, Tenente? Bom dia. Bom dia, sim. A gente desenvolve o trabalho, né, tanto com o policiamento, desenvolve o trabalho de policiamento preventivo, se posicionando estrategicamente nos pontos sensíveis, né, ou seja, aquele de maior concentração de pessoas, né, justamente para prevenir, né, o acontecimento de um eventual delito e aumentar a sensação de segurança das pessoas que frequentam esses locais. Por exemplo, a área central da cidade de Três Lagoas, a região da Lagoa, aqui na pista de atividades físicas, a área comercial da estação rodoviária. Então, a gente se posiciona, né, nesses pontos estratégicos de maior concentração de pessoas, visando aumentar essa sensação de segurança. E diante deste conhecimento da Polícia Militar, que eu tenho certeza que vocês também recebem situações, reclamações desse tipo, ou talvez a população, por desconhecimento, né, não faz a denúncia correta, o que pode ser feito para minimizar esses ataques, ameaças a pessoas que caminham aqui na Lagoa, aqui neste trecho, próximo à pista de skate da Lagoa Maior, Tenente? Bom, primeiramente, vale ressaltar que na questão, citando os dados estatísticos, na questão de roubos, nós tínhamos uma redução, estamos tendo uma redução significativa ao longo dos anos. Comparando 2019 para 2020, no mesmo período, janeiro-agosto, tivemos uma redução de 24,9% no número de roubos na cidade de Três Lagoas. Comparando o ano de 2020 com o ano de 2021, no período de janeiro-agosto, continua em redução, agora na casa dos 15%. Então, essa questão de redução de criminalidade é uma constante que vem se mostrando ao longo dos anos, em decorrência do sucesso do trabalho da Polícia Militar, e também da participação da comunidade nesse trabalho. Contro a outra questão que eu estava apontando, é a respeito da não-associação, a gente não pode associar a cultura do skate, a prática da atividade do skate, com qualquer ato ilícito, ou com criminalidade, ou com uso de drogas. Então, a gente tem que partir do pressuposto de não-associação da imagem do skate com qualquer ilícito citado. A Polícia Militar desenvolve o trabalho preventivo, então, toda vez que o cidadão for necessário, ele pode acionar o serviço de emergência através do número 190, ou utilizar o número que é o 3919-9700, para passar alguma informação, alguma denúncia, alguma situação que não é de emergência. Através desse número vai colaborar também o envio, que é um WhatsApp, o envio dessa informação, como forma de denúncia, vai colaborar com o serviço da Polícia Militar. Lembrando que, para a situação de emergência, para solicitar, por exemplo, uma ronda preventiva, utilizar o número 190. Desta forma, então, a população pode entrar em contato, se houver algum problema, não somente nesse ponto, mas em outro ponto da cidade, a população pode entrar em contato com a Polícia Militar. Tenente, eu agradeço a entrevista, agradeço as informações, e o tenente pontuou uma questão importante, inclusive nós estamos falando, Rúdio, o problema não é a presença da pista de skate, o problema não são os skatistas que fazem uso do local, o problema são pessoas, né, mal intencionadas, que frequentam aqui ou as proximidades deste ponto, que fica aqui na Lagoa Maior, e, por vezes, causam estas situações desagradáveis, ameaças, como eu falei mais cedo, tentativas de assalto, fazem o uso, né, até mesmo o tráfico de drogas, aqui neste ponto, e, por garantir, no objetivo de garantir maior segurança da população, o tenente muito bem divulgou os contatos da Polícia Militar, que a população Três Lagoense pode fazer uso, se houver qualquer situação de lesão, né, a sua segurança, de preservação, privacidade, então pode entrar em contato com o 2º Batalhão da Polícia Militar, para que seja averiguado, verificado, e feito o trabalho de policiamento preventivo, né, para que situações desse tipo sejam amenizadas. Então, fica o recado, a polícia está constantemente por perto, aqui da Lagoa Maior, né, e agora, ouvindo a necessidade da população, tem certeza que a Polícia Militar, não é mesmo, o tenente se fará, até mesmo, ainda mais presente, aqui neste trecho. E, 190 é o número da Polícia Militar, para quem precisar precisar de qualquer situação em relação à segurança pública. Volto com você aí no estúdio, Rúdia.